A Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços publicou a portaria 1287 que prorroga por mais 120 dias o prazo de validade de licenças provisórias para a pesca amadora. Para usufruir da prorrogação do prazo, o pescador terá que apresentar a licença provisória para a pesca amadora, o texto da portaria, o comprovante de pagamento da licença definitiva e um documento oficial de identidade. Segundo o presidente da Associação dos Pescadores Amadores e Esportivos do Vale do Rio Grande, Wilson Aparecido, após a fusão dos ministérios desde 2016, tem acontecido vários atrasos nas emissões das carteiras. Se não tiver a licença, o pescador está sujeito a autuações dos órgãos de controle, como o IBAMA e as Polícias Ambientais. Sobre as multas, o presidente da Associação dos Pescadores Amadores do Vale do Rio Grande, explica como funciona e como são aplicadas. O limite é 10 quilos no exemplar. Então eles vão aplicar a multa de acordo com a quantidade de peixe que você tiver. Se você tiver lá, não tiver a carteira, se você tiver 20 peixes, cada peixe será aplicada uma multa. E assim sucessivamente. Então agora você tendo a carteirinha, você está resguardado. Desde que você obedeça os 10 quilos e um exemplar. Seu Antônio é pescador amador e deu entrada na sua carteirinha no mês de março. Mas até agora, a tão sonhada licença para pescar não chegou. E tem medo das multas se for abordado pelas autoridades competentes. A gente querendo dar certo, quando chega o tempo de renovar as carteiras, a gente vem e faz a renovação. Pegamos a guia, vamos à lotérica, pagamos e aguardamos. Só que dessa vez a gente pagou 1º de março e até agora, infelizmente, a carteira não chegou. Então nós temos medo, porque aquela taxa que a gente pagou é válida por 30 dias. Nosso amigo disse que nós estamos coberto de razão, porque isso é problema do Estado, que não mandou. E quem dá a segurança para nós no dia da manhã, se alguém abordar a nós e falar que nós estamos errados porque venceu os 30 dias? Nós vamos pagar uma multa e a quem nós vamos recorrer. Então está difícil, né? Precisamos dar uma adiantadinha, pôr a roda para rodar e entregar os nossos documentos que estão pagos.